Então temos aqui o Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, e é onde há aquela região que Jesus tanto circulou e tanto ensinou, né? Após a sua saída dos essênios, junto com alguns discípulos, ele vai para Bethsaida, para Cafarnaum, para Magdala, que é tudo em volta aí desse lago, que é chamado Mar da Galileia, né? Então é só a imagem para a gente se colocar no lugar, eu gosto de fazer essa viagem com a imaginação. E por isso a nossa capa, que também é o Mar da Galileia. Sim, até encaixei a capa aqui com a figura para ficar junto, né? Que é por lá Tiago andou e por lá Tiago ensinou, né? Então aproveitem o lançamento, o livro está muito bonito, eu ainda não tenho o meu em mãos, mas muitos já foram enviados e já estão chegando. A imagem aqui dos códices, só para a gente inserir o apócrifo de Tiago no Códice 1 de Nag Hammadi, né? Aqui nessa foto eu contei, a gente tem 10, são 13 no total. Então tem 10 aqui na foto, então dá para a gente ter uma ideia bem boa de o que era esse material que foi redigido pelos monges do deserto, né? É traduzido do grego para o cópita. O apógrafo de Tiago está no Códice de número 1 e ele é o segundo texto, né? É como um livro com vários capítulos. O primeiro texto do Códice 1 é um que eu apresentei recentemente lá no canal Viveca, que é a oração de Paulo, né? E está lá disponível uma leitura da oração de Paulo. Então ele abre com a oração de Paulo e o próximo texto é o apócrifo de Tiago. O Códice 1, ele é identificado com textos da tradição valentiniana e aquele que foi doado para o Jung e depois foi recuperado e traduzido, né? Foi o primeiro a ser bastante trabalhado. Já mencionado, é um originado grego e provavelmente foi depois traduzido já por volta do século 2, entre o ano 100 e o ano 200. A gente começa a ter novas redações desse material. Aqui é a foto de um texto do Códice 5, só para vocês terem ideia de como é que eles ficaram preservados. Às vezes tem esses buracos e lacunas no texto. E aí ele apresenta lembranças de Tiago de alguns ensinamentos privados que ele recebe de Jesus junto com Simão e aborda temas como o estarmos preenchidos, plenos, né? O pleroma, a cruz de luz. Jesus vai falar da minha cruz, da morte, da ressurreição, o desejo pelo mundo e a importância de conhecermos a nós mesmos. O Alberto menciona na introdução do Apócrifo, no livro aqui que a gente está lançando, esse comentário interessante que é feito pela Madeleine Scopelo, aqui onde está meu mouse, que é justamente na introdução da tradução do The Nag Hammadi Scriptures, que é esse de capa amarelinha que o Alberto acabou de mostrar, que é a edição mais recente, editada pelo Marvin Mayer e por toda uma equipe, tanto da Universidade Laval quanto da Inglaterra. Agora esqueci qual é a outra, mas é uma equipe. Tem o professor... Claremont. Oi? Claremont dos Estados Unidos. Claremont. Bom, foram duas grandes universidades que reuniram alguns estudiosos para fazer uma revisão de todas as traduções. E aí na introdução do Apócrifo de Tiago, o Alberto trouxe aqui a menção que ela faz, que destaca que é uma carta que Tiago envia para o Serinto, e era um livro secreto, um tratado redigido em hebraico, segundo consta na ideia do próprio texto, que depois foi traduzido para o cópita, e um conteúdo esotérico, uma revelação na forma de diálogo. Isso já nos remete a entender que havia uma tradição oral vinda de Jesus, uma tradição esotérica, uma tradição de mistérios do reino dos céus, transmitida a Jesus a alguns poucos discípulos. Esse cenário que aparece no Apócrifo de Tiago aparece em vários outros, aparece no Evangelho de Tomé, aparece no de Madalena, aparece no de Filipe, que é Jesus aparecer para os discípulos pós-morte, igual a uma empírica e sofia, chamar alguns para um canto e explicar algumas coisas só para aqueles. Há uma menção muito forte nessa tradição gnóstica, da transmissão boca a boca. É dito que Jesus transmitia a Madalena a partir de sua boca. No Evangelho de Tomé, a ideia de que aquele que beber de minha boca será como eu e se tornará como eu. Então, essa questão da tradição oral e interna do Mestre Jesus é muito forte. Então, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, eles vão retendo e repassando oralmente essa tradição. Porém, o Mestre morreu e eles precisam não perder aquele ensinamento. Então, à medida que eles também anotavam quando o Mestre ensinava, essas pequenas anotações foram virando textos. Só que não eram textos no sentido de vamos evangelizar toda a população, vamos criar uma igreja e catequizar todo mundo. Não era nesse sentido que eles estavam guardando o texto. Eles estavam guardando um ensinamento muito precioso, privado, apócrifo, secreto, reservado, muito íntimo, que o Mestre passou de um para um ou para outro. Então, esse sentido sagrado do texto apócrifo, esse sentido íntimo do Evangelho gnóstico, a gente percebe, inclusive na abertura do apócrifo de Tiago, que Tiago estaria dizendo para Sirinto, olha, toma cuidado, não é para sair espalhando. Eu estou mandando para você, para você fazer um bom uso. E por isso a gente vê como eles foram preservando o texto sem uma intenção política por trás, diferente com o que aconteceu com o cânone no século IV. Mas esse não é o nosso assunto. Então, o apócrifo de Tiago, diz o Alberto no livro, é um pequeno tratado redigido em hebraico com conteúdo esotérico. Os ditos de Jesus são comparáveis com as logias, as sentenças que dão base aos evangelhos. Que aí a gente vai falar do evangelho o quê? As logias, o evangelho de Tomeco, as sentenças. O de Filipe também são parágrafos soltos. Então, dá para ver que os discípulos, papel era difícil, alfabetização era difícil, eles estavam anotando aquilo que era mais importante, mais relevante para reter do ensinamento. Não era uma obra literária para contar a historinha de uma biografia, do burrinho que foi a Belém, etc. Tinha aquele caráter profundo de um ensinamento filosófico, esotérico, mítico, uma revelação gnóstica, vindo a Jesus. Então, aparece o tema da carruagem, que tem muita relação com a Merkavá, que é aquela literatura da mística judaica, da construção da carruagem, as elevações nos céus, nos palácios, e faz aproximação com temas dos apocalipses judaicos. E aqui o Alberto cita o professor Henri Charles Poeste e Guilherme Squispe, ou que foi um holandês que foi um dos primeiros a pegar em mãos esses textos e querer que eles fossem traduzidos. Ele cita que o conteúdo da carta, que esse apócrifo de Tiago é uma carta, para Serinto, tem muita semelhança com o pensamento da escola de Valentino. E o fato dele estar nesse Códice I, que são textos mais valentinianos, reforça isso. Então, o texto poderia ter tido uma difusão a partir de uma pequena comunidade egípcia. O Valentino, não lembro se ele nasce em 140, qualquer coisa, o Beto já me corrige. Mas ali por volta de 140, 150, ele está em Alexandria, depois ele vai para Roma. Não, não, ele está morrendo em 140. Então, voltei para... 140, 145, ele já está indo para o outro mundo. Então, por volta de 100, ele passou tanto por Alexandria quanto por Roma. Então, nessa época não existia uma igreja, mas existiam comunidades e grupos gnósticos que tinham esse cuidado em preservar o texto e enviar para um ou para outro que eles consideravam merecedores de receber esse conteúdo. Então, indo direto para o conteúdo, o texto do apócrifo de Tiago no nosso livro tem cerca de 16 páginas. E eu selecionei apenas algumas passagens, depois vocês vão ter que ler completo, mas algumas que chamam a atenção justamente para esse lado gnóstico do texto, que traz alguns dos elementos gnósticos. E o Tiago, aqui do nosso lado, vai ficar nos acompanhando enquanto ele corrige a carta que ele escreveu para o Serinto. Então, o texto começa assim. Tiago escreve para o Serinto. Lembrando que o Serinto, como a gente já aprendeu com o Alberto, e citando outros autores também, o Alberto faz uma boa pesquisa, o Serinto é um dos prováveis autores do Apocalipse de João, que está na Bíblia. Então, o Serinto vem dessa linha gnóstica. Apocalíptica, né? Tiago diz que a paz vertida da paz esteja contigo, o amor do amor, a graça da graça, a fé da fé, a vida da vida sagrada. Aqui a gente já tem um teor que lembra muito o hino de Jesus, lá do nosso livro Gnosis de João, aquele hino que Jesus vai invocando a graça, o hino, o logos, e vai doando aos discípulos. Então, tem esse mesmo tom, o texto, os mesmos termos. E a gente encontra aqui pistes, vida sagrada, nos textos gnósticos a gente também vai encontrar referência a Zoé, que é a vida divina presente em todos nós. Então, a gente já vai fazendo algumas conexões gnósticas com a abertura do Apócrifo de Tiago. E aí Tiago diz para o Serinto, Pediste-me que te enviasse o livro secreto revelado pelo Senhor a mim e a Simão, e eu não poderia recusar, nem te transmitir oralmente. Assim, escrevi-o em caracteres hebraicos, e o enviarei somente a ti. Então, veja o cuidado que eu estava chamando a atenção. Provavelmente não podia transmitir oralmente, porque estava longe, eles moravam em locais diferentes, mas ele queria que o Serinto tivesse acesso a isso. Não dá para mandar um WhatsApp, um e-mail, não tem como. Por seres um servidor da salvação dos santos, esforça-te e tem cuidado em não divulgar esse livro a muitos, pois o Salvador não quis nem mesmo comunicá-lo a todos nós, seus discípulos. Serão bem-aventurados aqueles que serão salvos por intermédio da fé, pistes, nessa instrução. E aqui o cuidado que o Tiago está tendo em enviar o material, que felizmente não foi perdido no meio da viagem, do Correio, e ele chama a atenção, não divulga muitos. Nossa, mas agora a gente está publicando em português para todo mundo. É, porque ele já foi divulgado, eles já foram anotados, e agora a dificuldade não é ter acesso ao ensinamento, a dificuldade é ter acesso a filtrar aquele ensinamento válido da distorção, o real do falso, o joio do trigo, né? Então a gente faz esse trabalho, inclusive o Roberto, a Jane, todo mundo que trabalha com a revisão, esse trabalho de contextualizar o discípulo, o ensinamento, porque é muito fácil só jogar uma tradução na internet, passar no Google Tradutor e pronto. Mas colocar a tradição gnóstica dentro do seu contexto e dar o seu devido valor é um trabalho que a gente precisa manter e precisa continuar fazendo, né? Então toma cuidado com esse ensinamento, porque Jesus não ensinou para todos. Mas agora, já que está público, vamos cuidar com o modo que a gente usa esse ensinamento, né? E bem-aventurados aqueles que serão salvos por meio dessa instrução, né? Pela pistes, a pistes Sofia, que precisa despertar a sabedoria. Mais adiante, os discípulos estavam todos sentados juntos, assim continua o apócrifo de Tiago, tem uma certa descrição, descrição, né? Recordando o que o Salvador havia dito a cada um, em segredo ou abertamente, e registravam tais lembranças. E eu estava escrevendo no meu livro, diz o Tiago. Nesse instante, o Senhor se manifestou após ter se afastado de nós enquanto ficamos à sua espera. A manifestação aqui está meio na parede, mas a gente pega a ideia. Então eles estavam lá, anotando o que aprenderam para não perder o ensinamento, né? Jesus disse, Em verdade eu vos digo, não porque vos ordeno, alguém entrará no reino dos céus, mas somente se estiver desplenos. Deixai Tiago e Simão, o mago, comigo, para que eu possa preenchê-los. Ele vai dar uma transmissão. Ele é um hierofante da luz. Ele vai instruir e transmitir o ensinamento privadamente a dois discípulos, enquanto os outros ficam estudando material. Quando ele chamou a nós dois, afastou-nos para um lado e ordenou aos demais que continuassem com o que estavam fazendo. Dá até para imaginar, né? E aí pulei algumas passagens, né? E para chamar alguma atenção de alguns pontos gnósticos aqui. Não quereis ser preenchidos? Vossos corações estão embriagados. Não quereis ficar sóbrios? Vós deveriês ter vergonha. De agora em diante, acordados ou dormindo, lembrai-vos de que viste o filho do homem. E eu vos disse, estai preenchidos para que não sejais deficientes. Aqueles que são deficientes não serão salvos. Estar em plenitude é bom. Então aqui já tem vários elementos. O filho do homem, no mito de criação gnóstica, que tem lá no Apócrifo de João, nos livros de Eô e em outros livros, o filho do homem vai estar muito relacionado ao Pigeradamas, o Adão Celestial, aquela imagem primordial do divino que resplandece no cosmos e é a cópia do homem perfeito, né? O filho do homem é o Logos, é o Cristo. Então aqueles que viram o filho do homem, eles precisam agora assumir a sua parte nesse trabalho, nesse serviço da luz, né? Acordado ou dormindo, lembrar que nós vimos o filho do homem, né? Que nós reconhecemos que há um Cristo que habita dentro de todos nós. Então a gente quer ser preenchido, a gente quer plenitude, pleroma, não estar mais morto, adormecido, embriagado. Que é a linguagem que Jesus também usa no Novo Testamento que ficou pra nós, né? E aqui ele vai falar da deficiência no sentido de que houve uma quebra com o mundo divino. Nós nos apartamos da unidade divina do pai desconhecido, né? Nós nos afastamos do um. E à medida que a gente se afasta, a gente se torna múltiplo e a gente vai se misturando com as sombras, que é todo mito, está baseado nisso. Então a gente vê que o linguajado, Tiago, no apógrafo, ele chama a atenção pra gente de elementos que a gente também encontra em outros apócrifos. Então existe uma coerência no ensinamento gnóstico, mesmo que às vezes os textos não aparentem falar da mesma coisa. aqui vai falar da plenitude e da salvação da alma. Esse trecho todo está no apógrafo de Tiago. Então eu chamei a atenção pra essas palavrinhas em marrom, né? Sobre estar preenchido e não ser deficiente, ou seja, não estar faltando, não estar separado. Aquele que se torna um volta ao reino dos céus, quando dois se tornam um, quando a alma se une ao espírito, né? Então a salvação da alma tem relação a esse estado de plenitude, a tornar-se preenchido com a luz divina. Mas a gente também encontra uma menção a esse tipo de ensinamento lá no gnóstico de João, que eu não vou trazer aqui hoje. Vai ser só uma menção pra vocês perceberem como o apócrifo de Tiago tem um ensinamento muito correlato ao apócrifo de João, porque eles eram irmãos, colegas, não irmãos físicos, né? Então lá no apócrifo de João, só pra chamar a atenção pra o trecho, né? O Uno é pleno, ó a plenitude aqui, não possui nenhuma deficiência que possa ser aperfeiçoada. Mais pra frente no texto, trechos separados, tá? Não tá em sequência. Sofia, a mãe, começou a se mover de um lado para o outro, ela se tornou consciente de sua deficiência, quando o brilho de sua luz diminuiu e escureceu, pois o seu consorte, né? A dupla, né? Não havia colaborado com ela na criação do demiurgo. Mais pra frente, foi colocada numa posição, a Sofia, a mesma Sofia que a epístola de Tiago, né? Abre a Sofia pura e a Sofia que cai. Ela foi colocada numa posição logo acima de seu filho, o Dabaô de demiurgo. E ela deveria permanecer no nono céu até ter corrigido a sua deficiência. Nossa irmã Sofia é aquela que desceu em inocência a fim de retificar a sua deficiência. ela desceu para viver a experiência da vida no mundo e retornar ao pleroma como uma jornada da alma. E a jornada é retificar a nossa deficiência, é nos tornar inteiros novamente. Então, a semente permaneceu por um tempo ajudando Adão, de modo que, quando o espírito vier dos sagrados eons, ele poderá elevar Adão e curá-lo da deficiência. E todo o pleroma será restaurado à santidade e perfeição. Então, vejam, eu vos disse, estáis preenchidos para que não sejais deficientes. Aqueles que estão deficientes da luz não serão salvos. Aqui não é uma deficiência no sentido capacitista, não é porque a pessoa está com cadeira de rodas, não é esse tipo de deficiência, tá gente? É a deficiência da luz interior, a deficiência do brilho do Cristo, do Espírito em nós e a busca da plenitude. Então, ambos os livros estão à venda na editora Garbaluchos, e aí vocês podem também fazer o estudo comparado de vocês. Então, esse é do Gnóstico João. Voltando ao apócrifo de Tiago, para a gente finalizar, então Jesus vai falar sobre, tem uma imagem aqui, peraí, se refletir sobre o cosmos, desde quanto tempo existiu antes de vós e sobre o longo tempo que existirá depois, vereis que a vossa vida é somente um dia e vosso sofrimento é somente uma hora. Olha que prático e que atual o ensinamento de Jesus no apócrifo de Tiago, né? E ele está falando com os discípulos porque os discípulos estão em estado de sofrimento. O mestre já morreu aqui nesse contexto, né? E eles estão assustados e foram perseguidos, a gente sabe, né? Mas eles têm uma responsabilidade em continuar o trabalho e preservar o ensinamento. portanto, desprezai a morte e cuidai da vida, lembrai-vos de minha cruz e vivereis. Peraí lá, que papo é esse? Lembrai-vos de minha cruz? Ah, mas vocês já conhecem o cruz de luz. Já entenderam que a crucificação gnóstica, que é uma cruz de luz, se refere ao estado de elevação espiritual do mestre, o encontro dele com o espírito do pai, o retorno ao divino, o logos que é sacrificado na matéria, que passa pela experiência e se eleva como uma grande iniciação, uma grande experiência espiritual. Então, quando Jesus está falando para animar os discípulos, não é lembrai-vos da paixão e do sofrimento e da morte de Jesus, não, ele está lembrando, lembrai-vos da cruz de luz, da possibilidade de salvação, da possibilidade de elevação em direção ao espírito da nossa alma se reunir a sua natureza divina. Cuidai da vida, e assim vivereis. Quando levar em consideração a morte, e a morte aqui, para os gnósticos, a morte não é morrer, a morte é o nosso estado de queda nesse mundo, nosso estado de ignorância, de obscurecimento mental, de esquecimento da nossa origem divina. Nós somos mortos vivos no linguajar de Jesus. Então, se a gente leva em consideração a morte, a gente percebe a nossa ignorância, a gente percebe a caverna, a gente percebe os carcereiros. E aí, essa morte, essa experiência na existência terrena, sensível, vos ensinará sobre ser escolhido. Em verdade, vos digo, ninguém se salvará se temer a morte, porque é preciso viver, pois o reino da morte é dos que se dirigem por si mesmos a ela. ser de melhores do que eu, assemelhar-vos ao Filho do Espírito Sagrado. E aqui, olha só, Jesus, ele não está dizendo acreditem em mim e me sigam. Ele está exortando os discípulos ser de melhores do que eu, façam o que eu fiz, se tornem como eu, o Cristo em vós é a esperança da glória, o Cristo em vós é a possibilidade de salvação. Eu estou orientando vocês, me escutem. E é claro que eles não superaram o Mestre, mas em outras histórias alguns discípulos às vezes superam o Mestre. Jesus quer que todos se libertem, né? Antes eu falei em parábolas e vós não entendestes. Agora eu estou falando claramente e ainda não compreendeis isso. Como é que é, gente? Qual é? Vamos lá. A gente vê a frustração do Mestre às vezes, né? Apressai-vos em vossa salvação sem terem de serem impelidos. Ao contrário, sede fervorosos por si próprios e se possível superai-me porque assim o Pai vos amará. Me superem, vamos lá, gente. É isso que ele está dizendo. Mas, ó, odiai a hipocrisia e as más intenções porque as más intenções geram a hipocrisia e a hipocrisia está longe da verdade. Ao linguajar esse sênio aqui. o espírito da verdade e o espírito da falsidade, né? A justiça e a injustiça a retidão e a iniquidade é bem típico da linguagem sênio que a gente encontra também nos textos do Tiago, né? Não é por acaso. E Jesus também sempre nessa atitude firme, amorosa porém firme, né? Incentivando, dando uma bronca mas também mostrando que a má intenção em direção ao ensinamento espiritual como ele ensina também a hipersofia leva consequências muito piores do que permanecer na ignorância. Então, se afastai da hipocrisia e da falsidade, né? Não deixeis perecer o reino dos céus. Então, não deixei a peteca cair. Eu vim aqui fazer um trabalho e eu vim ensinar continuem esse caminhar não no sentido só de preservar o arquivo físico do meu ensinamento. Não, mas coloquem isso em prática e se tornem vocês também transmissores desse ensinamento, né? Jesus, no apócrifo de Tiago ele vai usar uma parábola da tamareira que quando os seus frutos caem criam novas tamareiras e ela só morre quando todos já deram muitos frutos, né? Então, é a ideia de espalhar nesse sentido que é diferente de catequizar, né? Mas de se tornar cada um de nós uma árvore viva que dá bons frutos. apressai-vos em direção ao Logos o primeiro aspecto do Logos é fé pistes o segundo é o amor e o terceiro são obras então essa grande discussão que existe é pela fé é pelas obras é pela graça não, é por tudo tem que fazer tudo tem que ser completo e desses provém a vida do mesmo modo também podeis receber o reino dos céus esse a não ser que o recebais por meio da agnose não podereis encontrá-lo ou seja ninguém entra entra e não é um lugar no reino dos céus se não for através da agnose que não é um conhecimento livresco ou intelectual como o Alberto já muito bem colocou mas uma experiência do Cristo vivo dentro de nós a não ser que o recebais por meio da agnose não poderei encontrá-lo por isso vos digo estai vigilantes e não vos enganeis escutai-o logo compreendei agnose amai a vida e ninguém vos perseguirá nem ninguém vos oprimirá se não vós mesmos olha que ensinamento é vocês que estão se auto sendo auto responsáveis aqui vocês que estão se colocando nas situações que vocês se colocam mas escutai-o logo e compreendeis agnose e aí ninguém vai segurar vocês ninguém segura a Sofia no caminho em direção ao amado ao Cristo os arcontes se ofuscam com o brilho da luz dela quando ela adquire a virtude e vai passando pelos sete céus lá no mito de Pessofia então ninguém segura ó miseráveis ó infelizes ó hipócritas da verdade aí é outro tom de Jesus mais pra frente ó falsificadores falsificadores da gnose ó transgressores do espírito ainda vos atreveis a ficar ouvindo quando desde o início deverias estar falando aqui são duas coisas cuidado com os lobos em pele de cordeiro com os falsificadores com o ouro falso né que brilha mas engana com a serpente em volta da flor perfumada que parece cheirosa mas te envenena Jesus está chamando atenção não falsifiquem o ensinamento não seja hipócritas né buscar a verdade e vocês meus discípulos vocês deviam estar ensinando mas não é pra todo mundo sair ensinando senão são como cegos guiando cegos só pode ensinar aquele que adquiriu alguma clareza do ensinamento ou alguma vivência né então bem aventurados aqueles que me conheceram ai daqueles que me escutaram e não acreditaram porque você teve acesso ao ensinamento você desperdiçou uma encarnação uma oportunidade não permitais que o reino do céu se torne um deserto em vós não vos orgulheis da luz que ilumina não fiquem orgulhosos ai eu tive acesso ao reino dos céus mas isso aí vira um deserto se vocês não colocam em prática e não dão continuidade mas sede em relação a vós mesmos como eu agi em relação a vós né e aí ele termina mais lá pra frente dizendo vou afastar-me de vós uma carruagem espiritual me arrebatou e de agora em diante vou me desnudar para me vestir e aqui a gente volta a várias referências que existem a veste de luz ou a veste do Nirmã Nakaya ou a veste daquele que encontra um estado de iluminação o próprio livro do Bardezanes no hino da veste de glória vai falar muito da veste e vai falar muito da importância da gente se despir no evangelho de Tomé Jesus também vai falar sobre estar desnudo tirar as roupas velhas para colocar panos novos tem muitas referências que a gente pode pegar nesses textos apócrifos é muito interessante como ao longo de todo o texto quando vocês tiverem a oportunidade de ler Jesus fica o tempo todo tentando explicar os mistérios da ressurreição da cruz de luz e aí às vezes os discípulos ficam meio tristes choramingam ficam desencorajados desanimados e aí Jesus tem que dar um empurrãozinho aí eles ficam animados aí eles ficam felizes aí depois eles ficam desanimados de novo e Jesus vai ficando assim meio ô gente estabilidade emocional aí vai né tô aqui explicando faça um esforço por conta própria parece que é assim um ensinamento misturado com um puxãozinho de orelha deve ser frustrante né e aí ele comenta mais à frente vocês precisam que eu ergo os ânimos de vocês né se animem né aí Jesus parece que fala umas verdades e eles desanimam então me traz muito essa ideia de que no caminhar espiritual a gente não pode ser infantil a gente tem que aprender a se manter por nós mesmos e perceber que há um caminho a ser percorrido que exige maturidade e que a gente não tem que ficar só querendo receber mas se esforçar também para servir e trabalhar a nossa parte tanto na transformação de nós mesmos quanto no compromisso que a gente tem para com uma tradição espiritual com o mestre né então a questão é ter iniciativa também na busca do nosso caminho espiritual e na aquisição de verdadeiros ensinamentos e Jesus também parece estar muito preocupado com os falsificadores estarem assumindo um espaço vago deixado pelos discípulos porque estavam muito apáticos né muito com inação e isso é para todos nós então é é isso obrigada e espero que quando vocês lerem o apócrifo de Tiago vocês aproveitem mais o texto agora que já tiveram um gostinho e parabéns ao Alberto e à tradução e à edição né